O Paulo Câmara tem as características de um líder. Um líder tem que ter a serenidade para conduzir a firmeza, para conduzir o conhecimento. Tem que estar bem cercado, tem que buscar as pessoas sérias, competentes, capazes. E, sobretudo, tem que já ter feito. Vamos em frente. Agora é a hora da competência, da seriedade, do ser humano extraordinário que é Paulo Câmara, que vai fazer um belo trabalho por Pernambuco.